Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o quarto episódio da WSR sobre sapatos masculinos. Luqui, como é que é o barulho aí atrás, filhote? Muito obrigado. E no vídeo de hoje a gente vai falar a diferença entre o Oxford e o Derby. Galera, é muito engraçado porque a partir do momento que você sabe a diferença de um sapato para o outro, é até do Derby para o Oxford, é engraçado porque você chega nas lojas para comprar sapato e os vendedores falam que tratam tudo como se fosse Oxford, aí você está com o Derby na mão e o cara ali falando para você, ah, porque esse é Oxford e tal, não sei quem, então fica até a dica aí para a galera que trabalha em loja de sapato, fica atento aí porque vocês estão vendendo, vocês precisam saber o que vocês estão vendendo porque quando chega alguém que sabe o que está comprando, fica uma situação bem feia, bem estranha aí, beleza? Então, bora lá para a diferença do Oxford para o Derby. Galera, é muito fácil de ver essa diferença. É o seguinte, o Oxford, ele tem os furos dele ali onde passa o cadarço, ele é no próprio cabedal. O cabedal é o corpo do sapato, então esses furos ficam ali no próprio corpo, então não tem nenhuma costura, tá vendo? É uma peça de couro, enfim, inteira e aí é feito ali os cortes para o sapato, mas não tem costura, beleza? É um sapato que ele não tem costura ali no cabedal dele e aí tem os furos ali para colocar o cadarço. Galera, o Oxford é o sapato, modelo de sapato mais formal que existe, beleza? Então, se é para um evento muito formal, onde você vai, você quer montar um look bem formal, a sua melhor escolha é o Oxford. E aí, gente, por conta dessa questão dele não ter costura, ser uma peça única, ele pode ser um pouco desconfortável para alguns caras, dependendo ali se tem o peito do pé alto, enfim. Pode ser que esse calçado, esse sapato não seja muito confortável por conta dele não ter essa flexibilidade ali nas abas na hora de colocar o sapato ali do furo do cadarço, então ele não abre tanto, então pode ser um pouco desconfortável. Já o derby, ele tem ali onde tem o furo ali do cadarço, é uma aba que essa aba, ela abre e fecha, então é uma aba que tem uma costura ali no cabedal do sapato, no corpo do sapato. Então, essa é a maior diferença entre o Oxford e o derby, é a questão dessa costura ali, dessa aba que tem ali no cabedal do sapato. E aí o derby, por conta dessa aba, dessa costura, ele já tem uma abertura maior ali na parte do cadarço, ele acaba não sendo tão desconfortável quanto o Oxford, mas lembrando que não estou dizendo aqui que o Oxford, ele é totalmente desconfortável, isso aí vai depender do seu pé, vai depender do peito do pé, vai depender da anatomia do seu pé ali, para saber se ele é desconfortável para você ou não. E aí falando um pouco mais nessa questão da formalidade do sapato, é o seguinte, quanto mais escuro a cor do sapato, mais formal ele fica. Então, ocasião extremamente formal, Oxford, cor do sapato, preto, beleza? Então, é do preto e aí ele vai clareando para o marrom, enfim, depois a gente vai ver aqui que o derby, existem até alguns derbs que são coloridos, que aí a gente já está falando do derby de camurça, mas por enquanto a gente está falando dos de couro aqui, beleza? Então, vamos lá, quanto mais formal a situação, mais escura a cor do sapato, conforme ele vai clareando, vai trazendo uma informalidade para o sapato, beleza? E galera, a gente não pode dizer que esse tipo de sapato, embora os dois sejam sapatos formais, que eles não podem ser usados em looks informais, looks casuais. Não, muito pelo contrário, vocês lembram que eu estou falando aqui já em alguns vídeos, a questão de misturar os estilos, que isso faz o look ficar bem estiloso. E aí, você colocar um sapato formal, que tem um estilo mais formal, como o oxford e o derby, com o look mais informal e casual, galera, isso fica estiloso demais. E esses sapatos, eles podem, eles têm as versões deles menos formais, que é o caso dos de camurça. Saiu do couro, foi para camurça, já deu a informalidade, já dá um pouco de casualidade ali no sapato. E os derbis, existem vários derbis aí, que são coloridos, amarelo, branco, azul, e aí vai infinidade aí na paleta de cores, tem para todos os tipos. E além dele ser uma cor só, ele também pode ter duas cores, sabe? Ele ser branco, com marrom, enfim. Galera, e aí vai dar criatividade da marca na hora de confeccionar esse tipo de sapato. Mas aí, o que fica claro é, quando sai do couro, e aí vai para o camurça e para o colorido, ele fica totalmente informal e casual. E aí, a questão de misturar o estilo, galera, fica muito interessante, porque esse tipo de calçado, ele dá para usar os formais, dá para usar os de couro, dá para você usar com terno, com costume, que fica bem interessante. E aí, os de couro também, como os de camurça e os coloridos, dá para você usar com jeans, com calça de sarja. Galera, toda hora eu fico fazendo assim, é porque, né, vocês sabem que eu estou fazendo... Opa, chegou mensagem no meu celular. Eu estou fazendo uso de minoxidil para crescimento de barba, e aí eu não estou totalmente acostumado, às vezes me incomoda. Então é por isso que os últimos vídeos, eu tenho ficado o tempo inteiro catucando aqui o rosto, é porque eu ainda não estou totalmente habituado, beleza? Se você está aí também afim de usar minoxidil, você já está usando. Eu estou fazendo um diário aqui no canal, que é... Usando minoxidil, eu vou deixar esse link aqui em cima. E... Ai! Voltando! Os derbis e os oxford, eles podem ser usados com calça jeans, calça de sarja, calça de linho, calça em corte de alfaiataria, calça de algodão. Até mesmo os derbis dá para usar também com bermuda. E aí, bermuda de sarja, bermuda jeans, enfim. Fica a seu critério aí, dá para você usar a sua criatividade, meu filho. Vai fundo, que fica muito maneiro. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre essa questão dessa mistura de sapato com looks casuais, que é o vídeo de como usar sapatos. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, dá uma olhada lá que você vai ver que sua mente vai explodir. E aí, galera, esse lance de que sapato é coisa de, sabe, look antiquadro, look antigo. Galera, tira isso da tua mente. Dá para montar muito look estiloso com sapato. E isso diferencia muito um look, porque acaba sendo que, cara, uma camisa diferente, uma calça diferente, ok, isso aí a galera já usa. Mas quando você aposta no sapato, até porque o sapato é considerado um acessório masculino. E aí, galera, investi em acessório e isso muda completamente a visão do look. Então é isso. Se você curte conteúdo de moda masculina, não perde tempo. Se inscreve aqui no canal agora, para você já não esquecer. Já ativa o sininho também, beleza? Se você não me segue lá no Instagram, me segue por lá, que eu estou sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá também. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Ah! E eu vou deixar a playlist aqui da websérie sobre sapatos, a playlist completa, beleza? Se você quiser saber sobre outros tipos de sapato, mocassim, alpargada, enfim, slipon, tem outros também, está tudo aqui nessa websérie, nesse link que está aqui em cima. Só você ir lá. Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!